E outro acidente deixou o trânsito complicado nessa manhã no centro da capital. Uma moto bateu na traseira de um caminhão na avenida Afonso Pena, esquina com Rua da Bahia. Segundo testemunhas, o motociclista não conseguiu frear depois que o sinal fechou. Ele teve ferimentos na perna. O homem foi resgatado pela equipe do SAMU e levado para o pronto-socorro do Hospital João XXIII.